Seja muito bem-vindo ao canal NexGames e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal. Caso você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro dos lançamentos aqui do canal. Não esquece também de acessar a descrição dos vídeos. Nela você encontra a descrição do game jogado, como também as páginas de divulgação do canal e inclusive o nosso site oficial, onde você encontra informações gerais, detonados, vídeos exclusivos e ainda pode entrar em contato comigo por lá. Então não esquece de deixar aquele like e a gente se vê. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nyx e sejam todos muito bem-vindos. A gente acabou concluindo aí a quinta sequência do jogo, tá? E a gente vai passando aí para a sexta parte. Seis de dez. A gente está chegando no final de Assassin's Creed Irmandade. Não esquece de dar um like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal. A gente vai seguir agora com as missões principais aqui em Assassin's Creed. Beleza, sequência seis, o Barão de Valóis. Muito bem, cá estamos aqui. A gente tem receitas aqui de Roma para pegar. Novas missões de contrato desbloqueadas. Novos objetos desbloqueados nas ferrarias e também nas lojas de arte. Então, vamos ver aqui quem eu consigo comprar na loja dos médicos. Vamos dar uma olhadinha aqui, artigos de boticário. Eu tenho que comprar isso aqui. Vender objetos não, missão de loja ainda não tem. Preciso de dois tomates para concluir aqui. Vamos ali em cima. Eu vou dar uma olhada na ferraria. A gente vai reparar toda a nossa armadura. E olha só, maravilha. A gente tem muita coisa aqui para comprar. Vamos comprar então as caneleiras. Os braçais. O corcelete. E também as ombreiras. Eu tenho aqui o corcelete mais forte. Eu tenho que completar a missão de loja. E também espaldeiras. Que a gente tem que completar a missão de loja. Armas, deixa eu dar uma olhada. Eu basicamente estou jogando com armas de duas mãos. Então eu vou permanecer assim, tá bom? Caraca, olha essa aqui. Dorme. Mas não quero essa não. Eu estou com essa aqui, montante. Essa aqui é até bonita, olha. Depois eu vou pegar essa dali. Armas pequenas. A gente tem a adaga. Vou comprar isso tudo depois. Besta está ok. Munição está ok. E aqui a gente vai comprar mais alguns virotes de besta. Missões de loja. Preciso de duas cabeças encolhidas. Preciso de moeda de Vlad. E também vasos de terracota. Por enquanto esses aí são o que eu preciso. Nossa life ele aumentou mais um pouquinho. A gente está ficando bonito. Está ficando bonito. Vou pegar um dinheirinho aqui. Vamos ver com 44 mil. E deixa eu dar uma olhada na loja de tecido e na loja de pintura. Para a gente ver o que mais a gente tem que liberar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quadros, eu não tenho nenhum quadro pra comprar Mapa de tesouro eu não quero Não quero e não quero Tá, então aqui tá ok E agora deixa eu dar uma olhadinha aqui Na loja de tecidos, eu acho que não tem nada Bolsas já comprei todas Tingir roupa eu não preciso Eu tô com essa Onix dourado romano aqui Paraquedas tá ok E tá ok Então agora A gente vai aí pra missão principal E também apareceram Outras coisas aqui ó, agentes templários Beleza, apareceu Alguns agentes templários, nossa missão principal Tá aqui E também apareceu aqui ó Covil de Romulo Beleza galera, então a gente vai fazer Algumas missões secundárias aqui no Rosem Fiore, tá bom A gente vai pra missão secundária Vou encontrar vocês lá Pra gente poupar o máximo de tempo possível A gente vai fazer mais uma missão aqui de cortesã Assusta a Julieta para que procure o embaixador espanhol E em seguida Mate o Ok, vamos detonar então Eu já tenho que mandar meus assassinos aí pra novas missões Pra poder subir de nível Vai garota Vai, garota, vai Corre Help me Me, 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 me! Não deixe de sair deles. E deixe de sair deles. Estão! Deixe ele, deixe ele! A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é o que é? Não, meu filho, se você está pensando que você vai me matar, você está muito enganado. Por favor, eu sou a escolha. Deixe Roma, eu não quero te ver aqui de novo. Corre, senão eu te lasco a porrada. Beleza, galera, uma missão concluída. Agora a gente vai partir para a segunda missão secundária. Vamos fazer mais uma missão de cortesã. Ezio, minha irmã foi morta. Uma maior dose da mesma droga que eles usaram em mim. Nós sabemos quem vende ela. Um doceiro de rua chamado Tomasso. Ele tem o antidote, mas não para venda. Você tem que encontrar um outro caminho. Corre, o tempo de flor cresce curto. Ô, meu pai, de novo, menina. Agora, quando não é tua, tua irmã que está envenenada. Beleza, então vamos resolver isso aí. Rouba o antidote de veneno do Dr. Tomasso e entregue aos cortesãs. Beleza, a gente vai fazer isso. Não tem importância. Vamos seguir agora, então, para a nossa próxima missão. Que é roubar aí o antidote. Vamos seguindo, então. A gente tem dois minutos para concluir essa missão. Vamos nessa, então. 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 Ah, que droga, tava na boca ali ó, só entregar mais três segundinho tava bom. Beleza galera, concluímos mais uma missão aqui secundária, deixa só entrar aqui na Rosin Fiori pra ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente fazer, senão eu vou seguir para as outras missões. Ah, beleza, olha só, tem mais uma aqui ó, vamos falar com mamãe. Ezio, esse é Egidio Troque. Nós nos encontramos. I have gone from the banker's debt into yours, and I'm very thankful for it. You know, I have not seen the inside of a tavern for months. The opportunity to change things here trumps a drink any day. The senator was just telling me of the inner workings of Cesare's court. Maria informed me that you eliminated the foreign ambassadors, but you must stop any message of your act from reaching Cesare. The members of the court guilty of meeting with the ambassadors should also be well laid, if you know what I mean. Most importantly, the great agitator Prospero Colonna has been captured. If you free him, it will mean a great blow to the Borgia. It shall be done, my friend. Beleza, mais um diálogo aí e mais algumas informações pra gente. Finalmente, aqui acabou, vamos sair. Muito bem, estamos aqui do lado de fora e prontos pra continuar. Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui antes das missões principais. Beleza, a gente tem aqui agente templário. Vamos fazer essa primeira missão de agente templário. Temos uma, duas. Temos três missões de cortesã e mais três missões de agente templário. Eu vou encontrar vocês lá embaixo pra poupar um pouquinho de tempo. ... ... ... Be careful. I have fallen for my share of rooftops. I'm waiting for my lands. Up here? He left me after our baby died. Joined up with the Centuokigan. They say he kills now, pushes men from buildings. I tell them I don't believe it. But you do. I do. What will you say to him if he comes? I will jump. Why should you pay for his crimes? My death will remind him of the man he once was. He does not deserve your sacrifice. Where is Lance? Up here. Somewhere. He will trouble you no more, Madonna. Atenção a um ladrão em Roma chamado Lance, que parece estar associado a uma grande variedade de distúrbios domésticos. De acordo com os arquivos da Abstergo, Lance andava com o Gangue dos Centuoshi. Que significa sem olhos. Presumo que seja uma metáfora, mas fique atento. Ok, vamos encontrar esse infeliz aí. Ok, vamos encontrar esse infeliz aí. O que é que é que é... ...ela única única é que vai ter? O que é que é que para o Brasil? O que é 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 um lugar mais importante que é um lugar tão grande, ele. O que é isso? 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 Seguiremos! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vista, Madona! Eu quero que você me faça! Esta foi a sua porta? Veja! Tudo foi rompido! Quem fez isso? Donato Mancini! Eu rodei contra o seu rosto nas races e fiz o erro de vencer! Você, mas... Todo mundo está falando sobre você! Como você luta contra os meninos de Borgia! Donato foi demandado que eu o encontre alone! Eu medo que ele intente me matar! Me matem! Graças a Deus! Ele está esperando no Chico Massimo! É onde eles mantêm suas races privadas! Muito bem! Então a gente vai seguir para lá agora! Vamos matar mais um! Vamos limpar a área aqui desses templários! Vamos seguindo por aqui! Galera, eu vou dar uma ida ali no Pombal! Que aí eu vou mandar alguns soldados meus passear por aí! Beleza! Feito isso aí! Vamos seguir para a nossa missão! Eu mandei alguns assassinos passearem por aí! E agora a gente vai atrás do nosso alvo! Vamos seguindo para lá então! Um pouquinho longe pelo visto, né? Olha só! Olha só! Essa foi a arte mais rápida! Ele pensou crente que eu ia fugir... Ou crente que eu ia deixar ele fugir de cavalo e se lascou! Levou um virote na testa! E aqui agora é só... Eliminar! Agora! Vamos! Agora! E aí, ela está burlando ele! Então é alegria! Caralho! Estou dando trabalho por aí! Nenhum! Obrigado! Missão concluída, mortes feitas. E a gente se vê aí no próximo, na próxima missão secundária. Beleza, galera, a gente vai concluir aqui mais uma missão. Linha de fogo, Gaspar de la Croce está a disparar indiscriminadamente do seu ponto estratégico. Mate-o! O cara, vou te contar, hein? Eu não me assuro facilmente. Meus, meus, meus! Por que você não morrer? Rui, você está perdendo ele. O que é de bastardo? Ele não vai sair. Muitas pedras estão voando na nossa cabeça. Claros não tem nada que dizer... Beleza, mais um pro saco, mais uma missão completa. Isso aí. Quanto mais rápido, melhor a gente conclui essas missões nesse vídeo. Beleza, concluímos aqui mais uma missão. E agora, a gente vai pra próxima. Olha o cara ali, cara, que loucura. Abaixadinho ali. Pegue-se! Ezio, notícias de nosso trabalho têm chegado ao Papa. Enquanto nós falamos, ele prepara um currículo para o Românio. Se o César suspeita que suas alugâncias estão deslizando, ele vai cair a cidade com trupe. Pegue o Papa do Corrículo sem o seu conhecimento. Traga-a para mim e eu vou preparar uma fordura. Nós vamos ter certeza que o César recebeu o seu reporte. Ok, vamos lá. Roube a carta do mensageiro para criar uma falsificação e colocá-la de volta. Ih, essa vai ser complicada, hein? Essa aqui eu tô vendo que vai ser um pouquinho complicada, porque a gente vai ter que roubar a carta e depois a gente vai ter que levar a carta novamente. E aí Dizinha do casco Bien Vai picturesque Veja Garanto Para limón Dizinha do traga E aí Sai Father Vem, eu posso trabalhar, dê-me uma vez. Replace a letra antes que o courier percebe que ela perdeu. O Cesare será feliz de saber que tudo está bem em casa. Está gravadinho agora. Vamos correndo, acho que vai dar tempo sim. Puta merda, não era para cá. Acho que agora deu ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê nossa missão? Está lá em cima. Tchau, tchau. 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 Você ainda não está frio. Pr Prepare-se-se. Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 que é a última missão secundária das cortesãs. E no próximo vídeo a gente vai seguindo aí pra missão principal, beleza? Eu vou pegar e vou acabar deixando ela aí um pouquinho na frente, porque ela é meio bêbada, né? Na hora que vai pra um caminho, na hora que vai pro outro. Pode deixar ela correndo aí, eu vou andando aqui atrás. Você nunca teve que realmente usá-lo? Não! Morte, cacete! Estranho! Ó, louco, maluco. O cara atira pra cacete, hein. Ó, sobrou ele. Vocês já detonaram todo mundo. Ah, garoto, hein. É pra isso que eu treino vocês. Chegaram onda. Concluímos aí mais uma missão. Valeu, garoto. Pode ir. Vou recuperar aqui nossos potes de vida. Loucura, hein. O cara é sinistro, hein. É, Ezio, pega aí e leva pra tua casa. Pra tu roubar, assim, feliz. O que esse médico morto tá fazendo aqui? Aldeão morto. É um mais pobre que o outro, hein. Deixa eu só ver se vão me dar algum item mais. E a gente mete o pé. Grazie, Ezio. Eu vou voltar para a Rose e Fiore. Os outros vão saber da sua brilhante. Beleza, concluímos aqui mais uma parte. Agora, a gente vai lá em Leonardo. E finaliza aí. Um alto papo aí com o nosso amigo Leonardo da Vinci. Vamos seguindo pra lá. É, Ezio, eu só ouviu a mais maravilhosa news. Cesare's bunker foi morto. Parece que os fundos de César estão em chambles. O que é surpresa. Você não tinha nada a ver com isso. Você? Você realmente quer saber? Na segunda ideia, vamos continuar com as invenções. Eu tenho que voltar para o meu trabalho. Espera aqui. Muito bem, galera. A gente conseguiu pegar aí a luva, né? Pra um salto. Pra cima. E agora a gente consegue aí acessar mais áreas do que antes. Olhando o nosso mapa aqui, galera. Só tem uma missão. Que é aqui a missão de Cristina. Isso aqui a gente vai fazer na próxima. No próximo vídeo, tá? E depois a gente segue pra missão principal. Bem, galera. Esse vídeo ficou só em missão principal. Mas valeu a pena, tá? Eu vou ficando por aqui. Se gostaram aí, não esqueçam de dar um like pra ajudar na divulgação. E se inscrever no canal. Se você já foi inscrito, ative o sino para a notificação. E fique por dentro do cronograma de novos lançamentos aqui do canal. Não esquece de acessar a descrição do vídeo e dar um pulinho lá no nosso site oficial. Tem muita informação pra você. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.